Ah, beleza. Roberto, quanto eu vou cobrar de cada sessão? Você vai cobrar de cada sessão 50 reais. Por que 50 reais? Para a pessoa que está pagando a terapia, 50 reais, na cabeça dela, lá no âmago dela, ela sabe que ela está pagando barato. Por mais, às vezes, mão de vaca. Sabe aquela pessoa que não gosta de pagar nada? Não gosta nem de pagar um guaraná para ninguém? Ela sabe na cabeça dela, poxa, eu estava com uma insônia, uma dor de cabeça, uma fibromialgia lascada. Eu vim aqui, ganhei uma cortesia, fez a seleção de novo, paguei 50 reais, minha dor sumiu. 50 reais é muito barato. É muito barato. Mas é um valor legal, a pessoa está te pagando. Então, 50 reais e cada cliente, você vai ficar com ele, você vai dispor para cada cliente uma hora. 20 minutos de massagem no pé, 20 minutos de massagem no outro. Isso aqui eu já falei nas aulas anteriores. 20 com 20, 40. Para dar uma hora, sobra 20 minutos. Esses 20 minutos que sobram, é o tempo que você vai dar uma limpada no seu espaço, dar uma organizada, olhar seu WhatsApp, reagendar ao cliente, etc. Ou seja, você vai atender um cliente por hora.